A irmã de Gustavo Lima, Rose Lima, falou sobre os rótulos que ela recebe e que ela já não está suportando mais, simplesmente pelo facto dela ser parente de Gustavo, que a gente sabe que é irmã do Gustavo Lima, afirmou que ela não vive às custas dele. Em entrevista, ela também diz que trabalha desde os 14 anos, que inclusive foram os irmãos que sustentaram o Gustavo Lima e se ele tivesse que ajudar e sustentar, era mais do que a sua obrigação. Mas ela tem a sua própria vida, ela tem a sua independência financeira e ela chegou a comentar sobre a relação com o irmão, dizendo que eles falam com frequência, inclusive foi o Gustavo que colocou o seu filho no mundo da música para ser disco jockey e ele é um irmão muito carinhoso e presente na sua vida. A declaração de Rose tem feito aí muito buchicho dentro da internet e boatos, que ela está a ser uma irmã ingrata e cuspindo o prato que comeu. Todos sabem que ela já passou por dificuldades financeiras e sim o Gustavo chegou a estender a mão para sua irmã. E por que não? É família, qual o problema? E se vivesse às custas? Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Ontem foram eles que sustentaram o Gustavo. Hoje, se o Gustavo quiser ajudar, não é que tem obrigação. Atenção, ele pode sim ajudar a sua família. E o Gustavo Lima, ele em uma das suas lives, acredito que todo mundo deve ter ouvido algumas histórias curiosas, que ele também falou do seu passado amoroso, na qual uma jovem teria trocado ele por uma moto. E a Rose levanta a mão para o céu hoje e diz que, graças a Deus, que ela trocou o irmão dela por uma moto. Porque hoje, essa menina que foi a namorada do Gustavo, ninguém merece ter uma criatura daquela. Rose, querida, você, todo mundo sabe, a de Lima, os outros irmãos, são pessoas trabalhadoras. O Gustavo, a gente está vendo aí a luta, né, dele trabalhar, tem os seus percalços, tem os seus deslizes, eu venho aqui, falo, barafusto, a gente tem que chamar a razão sim. E graças a Deus que a gente tem público para isso, e é graças às denúncias que eles recuidam um passo atrás, porque o Brasil não aceita a cara safada e traidor, e muito menos mulher também. E eu não acho mal, mas só que a Rose está a ser muito discriminada e mal falada na internet, que ela é sustentada pelo seu irmão Gustavo Lima. Quero saber a sua opinião. Acha que o Gustavo deve sustentar? Não deve? Cada um deve ter sua vida, deve trabalhar? Quero saber qual a sua opinião. Deixe aqui nos comentários.